Bora companhia! Companhia! Pra você dançar! Vem lá! Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão, não Quando se foi, levou a minha paz Porque não volta atrás O meu amor Me liga e diz que ainda me ama Eu não aguento mais Tanta solidão Quando se foi, levou a minha paz Porque não volta atrás Oh meu amor E aí? Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Que perdi Me lendo a carta que deu pra mim Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Foi eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Foi eu que perdi Foi eu que perdi Yeah Yeah